E eu vou te mostrar um relatório de Costa e Silva em 67, rapaz. Ah, você tá falando do tempo da ditadura. Exatamente, meu filho. Bolsonaro já era pra ter fechado esses chiqueiros todos lá fora. O senhor é a favor de que fez tudo lá, aquele Supremo. Estão fazendo que ainda não jogaram a ditadura de novo. O senhor quer que o pau tore de novo, né? Já era ter feito isso, rapaz. No seu tempo, era melhor, era mais seguro ou não a ditadura? Rapaz, esse cara aí tá achando que o Brasil... Meu irmão, você não sabe nem o que você tá falando. Não sabe não. Mas o meu avô fala que no tempo que tinha o regime militar aqui, os caras ficavam na rua, na frente de casa. Hoje nós estamos numa imoralidade, rapaz. Nós estamos num canalismo de tanta coisa. Mas é verdade mesmo. Não vem dizer que tu... E o pai tem que agente isso aí? Hein? Só que... Não tem porquê. A maior parte... A maior parte da bandidagem... Olha agora quantos tem que morrer lá na favela. Mas hoje tá uma cachorrada mesmo. E o filho? Morreu quem devia e quem não devia nada. Viu? Crianças... Olha... Filhos de... E o filho, isso aí não tem que dizer que morrer porque não tem. Tu não sabe nem o que tu diz. Todos nós nascemos pra morrer. Viu? Todos nós nascemos pra morrer. Nós ainda temos uma sorte que... Com toda essa imoralidade que nós estamos atravessando aí, desses poderosos... Que querem fazer... Que querem fazer do Brasil uma democracia de canalismo. Viu? Tu... Tu quer dizer que nós estamos numa democracia, rapaz? Que que chega? Não, quem tá dizendo que tem democracia é você. Não, senhor. Tá dizendo que Bolsonaro vai preso. Porque... Vai, vai. Rapaz. Tu não sabe... Quando terminar esse mandato agora, em 2022, eu vou lhe chamar bem aqui. Que eu tenho fé em Deus que você vai estar vivo. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver, você vai ver. Nós não discutimos, não. Deus não olha pra esse tipo de coisa, rapaz. Mas é... Deus não olha mesmo pra esse tipo de gente, que ele é um alto profeta. Olha, tu sabe o que é que estão fazendo? Estão fazendo que nem Lula. Lula quer fazer pro povo que nem... Que nem o quê? Que nem o Rita. Que nem o Rita. Rapaz. Qual foi o projeto que o Bolsonaro já pôs aqui no Brasil? Qual foi o projeto? O que projeto o Lula fez? O primeiro projeto que ele fez foi o Fomizé. Bora, bota bater aqui, bota bater aqui. Primeiro projeto que o Lula botou no Brasil foi o Fomizéro. Isso aí eu te digo e provo. Eu nunca vi Lula botar Fomizé. A Fomizé ficou nervosa, hein? Ihihihi... 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 Obrigado.